Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar o meu teclado mecânico que eu ganhei de presente de aniversário do meu amorzinho que é da marca T-Force, que eu acho o melhor teclado pra você jogar com alto benefício um preço muito em conta e ele é muito bom eu vou mostrar agora, eu vou virar a tela pra vocês verem como que ele é esse daqui é o teclado da marca T-Force, ele é muito bonito, olha como que ele é, bem bonito aqui T-Force, eu adoro as teclas dele e ele tem várias cores e o som dele é bem baixinho é bem gostosinho de você jogar aqui, bastante gente gosta do teclado mecânico só por causa do som então eu vou usar pra vocês verem o sonzinho dele, ó nossa, é bem legalzinho o sonzinho dele, ele tem um ótimo custo de benefício e ele dura muito tempo por preço dele e tá vendo essas teclinhas aqui? Vêm teclas adicionais e removedor, caso quebrar essa pecinha tem como você trocar isso é muito bom, ele é RGB, eu vou mostrar como é as cores dele pra vocês, ó ele tem essa daqui, que é a cor azul aqui, aí ele tem, acho que ele tem mais de 18 cores ele é muito bom, eu adoro o som do teclado dele, que eu acho relaxante aí eu tenho também esse tipo aqui, que é bem legal que eu uso, olha e aí ele fica apagando também tem esse daqui, que é bem legal, olha bem colorido, embalada aí ele tem todos esses tipos de cores também tem esse daqui, tipo uma baladinha esse daqui que ele fica apagando esse daqui parece aquela cobrinha e é muito legal e esse daqui é bem legal, você vai pra onde que você aperta, ele vai e depende do tipo que você gosta, né tem como você aumentar o som você diminuir o som é do jeitinho que você gosta, olha baladinha, e eu vou apagar a luz só pra você ver como que ele fica no escuro eu tô no escuro, e agora não tá tão escuro mas dá pra ver, né, que as minhas luzes estão apagadas e dá pra vocês verem muito bem como que ele fica bem legal bem legal pra quem gosta do escuro, né de jogar e se você tá jogando assim, você não quer que seus familiares escutem que você está jogando isso aqui tem um ótimo tem bem pouco barulho, então eles não vão escutar você quebrando o teclado jogando à noite, né ele não vai acordar ninguém porque o som dele é baixo, né pessoal então pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do meu teclado gamer que eu utilizo pra gravar vídeos pra vocês, né eu espero muito que vocês tenham gostado se você gostou, deixa o seu like compartilha o vídeo nas suas redes sociais muito obrigada por ter assistido até o próximo vídeo bye bye tchau 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 Obrigado.